Galera, beleza aí com vocês? Hoje eu vou dar uma dica aqui pessoal pra vocês de... da caixinha de gordura aqui ó, na tampa da caixinha de gordura aqui, tá ó como aqui é um contrapiso que a gente removeu, tirou e fizemos um contrapiso novo, então a altura da caixinha aqui ó deu uma diferença pessoal a gente fez um contrapiso aqui tinha uma caída, a gente mudou a caída desses contrapises, que aqui é uma reforma, mudou então deu uma diferença só na hora de a gente concretar aqui a gente não deixa essa porta grelha aqui ó essa porta grelha, porta tampa aqui, a gente não deixa ela chumbada no concreto, porque você tem que ter a altura certinha aqui ó agora eu vou passar uma dica pra vocês aqui como é que eu faço pra chumbar isso aqui ele mesmo tem que estar livre aqui em volta a tampa tem que estar livre pra você encaixar pega aqui ó pega aqui a a parede aqui ó risca ali ó, o chão ali ó ó, porque? porque depois você vai colocar a medida quando você for colocar a a porta grelha aqui ó ela tem que ficar a medida certinha aqui ó porque nós vim com o piso aqui pra não ficar a tampinha distorcida beleza? então vamos lá agora ó vamos passar a dica pra vocês aí ó vamos jogar uma aguinha né ó hidratar aqui ó lembrando lembrando aqui que eu deixei aqui ó nossa que dólar ó uma bordinha aqui ó uma bordinha aqui mais ou menos ó de um centímetro um centímetro e pouco passando se a sua caixinha você fez um contrapiso e não dá altura você vai encaixar ela aqui ó aí você vai ter que usar um prolongador aí você vai no depósito material de função vai comprar um prolongador aí ela vai encaixar aqui ó e você vai cortar ele no tamanho certinho a minha vai dar certo eu não vou precisar do prolongador beleza? dá uma pausadinha aí então tá aí tudo jeito vamos colocar a massa aqui tá? essa massa aqui você pode fazer aí dois e meio joga aí duas paio e meio de areia ou cada cada dois e meio de areia você coloca um de cimento coloca uma fita a vez que a tampa de de carro de gordura tá aí na sua casa aí dando entrando água faz um corte em volta dela aí ó e faz encaixar ela certinho vai ficar bem bem bacana vou chumbar ela aqui rapaz não tem problema de de água né de entrar água entrar inseto vou colocar aqui no alinhamento certinho vou pegar um piso de um e meio colocar aqui ó e outro aqui ó que na hora que sentar o piso aqui vai ficar na altura certa tá devendo mais esse borracha aqui ó outra coisa que nós fez aqui que nós fez aqui ó nós pegou a medida da parede ali então ó ó vamos conferir aqui ó certinho pra ela ficar no esquadro certinho ó colocar a torre aqui por dentro ó colocar a torre ela vai batendo aqui ó até o piso ali ó ó ela encega o piso ó um e meio ali e um e meio aqui ó ficar bem certinho na hora que você colocar o piso e ela vai ficar bem chubadinha ali ó ó vou deixar uma falzinha também ainda tem a argamassa né deixa um pouquinho a falzinha do piso lá ó pra argamassa ó ó eu quero o esquadro de novo aqui ó medida 14 ó aí beleza agora vamos dar uma reforçado aqui ó ó isso aqui que vai travar a tampa aqui ó no lugar certinho ó vou me juntar vamos pegar uma fadeirinha dá uma uma cortadinha aqui ó vamos deixar secar um pouquinho hein vou secar um pouquinho mas como a gente tá fazendo vídeo ou por vídeo não ficar muito longo vai ter que editar o vídeo e já vamos cortar aqui ó se você quiser deixar dar uma secadinha até melhor e já vai cortar melhor do que a madeira então tá aí galera ó já deixei uma tampinha certinha né ó nos quadros lá na medida certinha da parede aqui ó porque o rodapé vai descer aqui então tem que ficar certinho aqui ó pelo reboco ó então tá aí ó coloquei já deixei uma altura do piso né que vai vai ter o piso aqui depois ó piso argamassa né nós deixemos aqui na medida certinha para que acertar o piso aqui dá um acabamento perfeito e a e a a porta grelha aqui da da caixinha ficou chumbadinha não vai ter cobrano ó aí agora é só colocar a tampinha aqui em cima ó ó aí beleza aí ó só tá a dica aí ó quem gostou aí do quem gostou da dica aí ó beleza deixa um like para nós já se inscreva no canal que eu tô com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser e aí